A entrega do veículo, avaliado em 25 mil reais, foi feita ontem à tarde nessa rede de supermercados em Andradina. Selma, ganhadora, mora em Castilho e foi sorteada no dia 6 de janeiro. Ela recebeu a chave do carro do gerente-geral da loja e comemorou muito com o marido. Pé-quente, Selma já ganhou uma moto em uma promoção de outra rede de supermercados. E agora, de posse do carro, ela ainda analisa o que vai fazer com ele. Já ganhei outro sorteio e esse carro vai me ajudar muito. Eu pretendo vender ou trocar. Selma estava longe da região no dia do sorteio, mas se recorda bem da reação que teve ao receber a notícia do prêmio. Pulei bastante em cima da cama, gritei, eu e meus filhos, comemoramos. Fiquei até com medo de ser expulsa do hotel, de tanto barulho que fizemos. O sorteio do veículo fez parte da promoção de aniversário da rede de supermercados e ajudou a aquecer as vendas durante cinco meses. Olha, estimativa, um milhão de cupons nas urnas do Nova Estrela, né? Só nessa loja aqui, que é a loja número 4. Bastava o cliente comprar 30 reais em compras que já ganhava um cupom para concorrer a esse carro zero quilômetro. E para estimular ainda mais as vendas, a rede planeja outras promoções semelhantes a essa. O Nova Estrela não para por aqui, né? Então eu peço que a população fique atenta, porque em breve nós iremos divulgar mais promoções grandes do porte desta promoção.